Eu quero beber do Teu rio, sim, sacia minha sede Eu quero beber do Teu rio, Senhor, sim, sacia minha sede Lavo meu interior, eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas Tu és, Tu és a fonte, Senhor, tenho sede da Tua presença, Deus, eu quero Quero beber do Teu rio, Senhor, sim, sacia minha sede Lavo meu interior, eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas Tu és a fonte dentro de mim, Tu és a fonte, Senhor, eu quero mais Eu quero beber do Teu rio, Senhor, sim, sacia minha sede Lavo meu interior, eu quero fluir em Tuas águas vivas Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor, pega as Tuas mãos e exalte Tu és o rio, Senhor, só Tu tens águas que sacia Tu és a fonte, Senhor, tu és Tu és só Tu és o amado das nossas almas Tu és o rio, Senhor, sim, o desejado dos nossos corações De todas as nações Tu és a fonte, Senhor, sim, o rio, Senhor, clica a palavra de louvor Há o único, há o único, há o único digno Há a única fonte de águas vivas Para onde mais iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna, Deus Ressalde o Senhor Eu Te farei Eu te farei Eu te farei Eu te farei Fechado Pegado e cuidado E o meu Espírito Eu te farei Como manancial E o Teu inteiro Com águas vivas Te restarei Estar o meu Deus Para o Teu inteiro Eu te farei Como um jardim fechado Pegado e cuidado E o meu Espírito Eu te farei Eu te farei Eu te farei Eu te farei Como um manancial Eu te restaurarei Para o Teu louvor Eu te restaurarei Você pode estender as suas mãos E nós vamos profetizar E nós vamos profetizar esta canção Para a nossa terra Que toda área seca Que toda área seca Todos os desertos Que todos os desertos Da nossa nação Sejam alcançados Por um cristão cheio Do Espírito Santo Esteja ali Esteja ali Para profetizar Para entronizar o Senhor Em adoração Em adoração E deste trono Deixar fluir O rio poderoso Deixa fluir Deixa fluir Cristão Deixa fluir Onde o Senhor Te plantou Te plantou Tudo mudará É só profetizar Pagar o preço De chorar E chorar E chorar E chorar Os que com lágrimas Semeiam Com zúbilos Se varão Quem sai andando E chorando Enquanto semeia Com zúbilo Voltará Igreja brasileira Aleluia Não pare de adorar Não pare de chorar Não pare de chorar E chorar E chorar E chorar Não pare de semear Temos colhido E mais Temos colhido E muito mais Virá Temos colhido E muito mais Virá Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Salvação 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 Se você crê Você crê Se você crê Se você crê Deve Se você crê Se você thor A cor Cláudia A cor na quinta Se você crê De ser Se você crê A cor na quinta Se perdeste dos céus, oh, se perdeste dos céus, vem e nos invita, Senhor, com a Tua presença poderosa, rea da nossa terra com a Tua presença, Senhor. E nesta hora, com as mãos erguidas, nós profetizamos que o Espírito do Senhor visitará as autoridades da nossa nação. Neste ano eleitoral, nós declaramos a falência dos planos das trevas, a falência de todo o plano do inferno, para papar, para calar a igreja do Senhor, para destruir a nossa nação. Nós declaramos confusos, confusos, confusos agora, os planos do inferno sejam abalados, sejam removidos, oh, enquanto o Teu povo te adora, Senhor, vá à nossa frente, destrói aqueles que são maiores e mais poderosos do que nós, oh, clamei ao Senhor e Ele me escutou, livrou-me daquilo que me era mortal. Visita agora os planos, os planos arquitetados nas trevas e desfalta toda a obra maligna contra o governo da nossa nação. Como igreja unida, nós declaramos Brasil, 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 terra abençoada, feliz, a nação dos judeus é o Senhor. Grite bem alto, Jesus é o Senhor do Brasil. Muda, Senhor, muda os esquemas. Muda os esquemas, muda os sistemas, muda os sistemas, muda, muda as leis, muda, muda o Senhor, muda as estruturas. Tu és o Deus que destrói e és o Deus que constrói. O Senhor é o Deus que destrói e és o Deus que constrói. Arranca da nossa nação o que o Senhor não plantou e levanta, levanta, levanta aquilo que está no Seu coração. Ouve o clamor do órfão, ouve o clamor da viúva, ouve o clamor do abatido, do desesperado, do desamparado, do que não tem direito algum. Ouve o clamor do sangue, que é abortado, que é abortado, que é abortado ainda no ventre. Ouve o clamor do injustiçado, ouve o clamor, Senhor, de um braço de injustiça na presença do Senhor. Onde, Senhor, ouve o clamor, Senhor, ouve o clamor do Deus, Senhor, ouve o clamor do alemão. Sopra o Teu vidro, nos papéis agora, Senhor, sopra o Teu vidro, sopra o Teu vidro. Eu vejo papéis, eu vejo documentos, eu vejo papéis, eu vejo documentos. Sopra, Sopra Senhor, Sopra Senhor, Sopra Senhor, Sopra Senhor, Sopra Senhor, Visita, Visita as cabeças de autoridade da nossa nação, Visita Senhor, e a tua palavra diz, que o coração do rei está na mão do Senhor, e tu inclinas conforme o teu querer é Senhor, dá-nos homens, dá-nos mulheres, jovens ou velhos, mas dá-nos pessoas Senhor, cujo coração, independente de rótulo de religião Senhor, não nos encantaremos com isso, dá-nos pessoas, gente, com coração maleável nas tuas mãos, e te daremos glória Senhor, te daremos honra Senhor, ao ver na nossa terra, o teu rio, como disse o profeta, que flua a justiça como um rio, que flua a justiça como um rio, que flua a justiça como um rio, Oh, 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 oh Obrigada.